Deixa eu ver se consigo bugar o cone Buguei o cone, ó, sumiu Teclado PS2 Ai, ai, o cone tá bugadão, ó Se liga, parça Aí se abre a edite Não, ele não desbuga Ih, ficou bugado Vamos ver, parei Buguei Sumiu a parede Caralho Minha mira tá muito bugada, cara Minha mira tá muito Tá muito horrível Ah, já buguei já Pronto Tadam Buguei tudo Uhul Tá porra Vou te levitar, moço Danado Não, não Ah 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 Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah 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 Mano, tá muito Tá muito largado isso aqui, pô Meu Deus, o primeiro foi pro outro lado Que isso Tá muito lag Tá muito Tá muito lagado a tela Ah Esse aqui não deixou nada de conta A primeira tá Tem que ir pro outro lado Não entende nem É muito fácil Muito fácil Muito fácil Muito fácil Tá muito Tchau 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 E aí Tchau Muito fácil E aí